Retratos de Santa Catarina, oferecimento Construtora Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. Inova Sofá, beleza, requinte e sofisticação. O portal de entrada de Braço do Norte lembra que foi através do setor moldureiro que a cidade se tornou conhecida no Brasil e no mundo. Há cerca de oito anos, a capital nacional da moldura precisou se readequar. E o setor que era voltado para a exportação trocou o foco para o mercado interno. Mas você tem ideia de por quantos processos passa uma madeira para adquirir essa forma? A gente mostra isso e muito mais no Retratos de Santa Catarina, que começa agora. É aqui no viveiro Braço Nortense que começa o processo de produção da madeira. Nesse viveiro que tem aproximadamente 80 mil mudas de eucalipto, é isso, seu dito? É, 80 mil, mas na roda do ano, assim, a gente trabalha com mais de 150, 200 mil mudas de eucalipto. E essas são mudas de reflorestamento, né, seu dito? São, são mudas de reflorestamento. Ecologicamente corretas, então? É, tem que ser porque a fiscalização está em cima, Renazen, Crea, engenheiro agrônomo acompanhando direto aí. Aí quando fica pronta, como é aquele processo ali? Enfleram uma do lado da outra? É, ali a gente está fazendo ela o sistema rocambole, que é conhecido aqui, né, enrolado. Aí eles colocam dentro de um balde e vão para aí, vai para o campo. E aí o agricultor, antes de vir pegar, te liga, diz que quer um? Ah, liga, encomenda ou passa aqui antes de ir para a cidade e encomenda para pegar na volta. A gente tira e... E aí leva o rocambole prontinho? Leva o rocambole prontinho. Cada rocambole daquele contém 100 mudinhas. E aí vendem para os madeireiros? E vendem para os madeireiros. Depois de quanto tempo? Depende para o que o madeireiro quer. Se ele quiser para a banca, para a construção de casa, para a escola de lajes, 3 anos, 4 anos, 5 anos. No caso das molduras? No caso das molduras é de 12 a 16 anos. Com 18 anos ele está maduro, é obrigado a cortar. E tem muito agricultor que compra aqui, hein, seu Diego? Ah, eu acho todos. Do plantio da muda para a serraria e da serraria para a indústria. Saulo, a madeira chega dessa forma para vocês? Sim, ela vem da serraria para cá. E aqui é a nossa primeira etapa dentro da indústria, a gente começa a processar a madeira. Essa é uma madeira de eucalipto. De eucalipto, exatamente. Essa madeira que a gente está vendo agora é o eucalipto na sua melhor forma, né? Exatamente. Toda madeira, todo eucalipto tem uma parte muito nobre, que é que não apresenta nenhum defeito do ponto de vista industrial. Então é que nesse momento a gente classifica e tira o que tem de melhor dele. E essa separação foi o que permitiu que o eucalipto fosse trabalhado. É, isso realmente fez o diferencial, porque como o crescimento do eucalipto tem muitos galhos, ele não tem qualidade para uma indústria trabalhar. E com a separação que a gente criou aqui, essa metodologia que permitiu utilizar ele. Esse aqui é um dos lindos defeitos, né? Antigamente isso era jogado fora? Exatamente. Isso que permitiu, que viabilizou o uso do eucalipto e do pinus também, né? Você vê aqui exemplos de pinus, que isso aí que nada mais era do que lenha, matéria-prima para queimar, né? Só para uso em caldeira, fornalha, né? E a gente com esse trabalho de recolher, de emendar, permitiu criar, a gente considera verdadeiras obras de arte, né? E verdadeiras obras de arte também é o folheamento que vocês fazem, né? Que é a peça mais valorizada que vocês têm? É a linha de folhação que é produzida toda decorada à mão, né? Hoje não existe máquina que faça essa aplicação ainda. Com certeza é o produto mais nobre que existe no segmento de moldura ainda, que vai colocar lá obras de arte de pintores famosos aí e decorar muito bem o ambiente aí, né? A produção de molduras engloba ainda outros setores, como as indústrias de equipamentos e máquinas que produzem os porta-retratos e os quadros. Silvio, você trabalha com uma dessas indústrias, né? Sim, a nossa indústria, ela nasceu da necessidade das indústrias de moldura. Os clientes das indústrias de molduras pegam a moldura, que é a matéria-prima, e transformam em quadros de porta-retratos. Então, para fazer isso aí, antigamente se fazia isso manualmente. Nós desenvolvemos equipamentos que automatizam mais essa produção e facilita, melhoram o acabamento e faz com que essa indústria cresça. Nós fizemos as máquinas que grampeiam, que cortam a moldura, para fazer o quadro e o porta-retrato. A nossa empresa, ela tem uma atuação a nível de Brasil, né? Atuamos em todos os estados e também exportamos diretamente para 22 países e indiretamente para 33 países. Hoje a gente gera diretamente 140 empregos diretos e vários outros indiretos. Praça do Norte deve seu desenvolvimento inicial ao setor moldureiro, mas hoje é a suinocultura o grande destaque da economia local. Saímos do mercado das molduras e viemos conhecer a principal atividade econômica da cidade, a que gera mais empregos, a suinocultura. Estamos aqui com o Daniel Michels, ele é presidente municipal da Associação de Suinocultores e é um dos produtores da região. Daniel, quantos animais tu tem aqui? É, 1.500 animais. Entre o nascimento e a venda, quantos meses? Entre o nascimento e a venda é 150 dias. Eles engordam quantos quilos, não é? É, 100 quilos. A gente acompanhou ali os processos, tu chama de matriz, né? Exato. São quantos animais? É, 150 matriz. E aí, como é que funciona isso? Pode fazer quantos de 10 a 12 animais por matriz, né? Tu tem 150 matriz, tu tem em torno de 1.500 animais. E aí, tu tem um macho, né? Eu tenho um macho que eu faço a coleta. Um sêmen de um único animal, dá pra quantos? De um único animal, depende do animal, dá até 40 doses. E a gestação? A gestação é 3 meses e 21 dias. Desde que tu inseminou a porca até tu terminar o porco, dá em torno de 9 meses. Aqui onde a gente tá, é o que tu chama de creche deles? É a creche, é a creche. Eles vêm, ficam um tempo aqui? Aqui eles ficam de 21 dias até 65 dias. Depois são levados lá pra... Pro crescimento, depois eles vão pra terminação. E Daniel, ano passado foi um ano difícil pra vocês? É, ano passado foi um ano que a silvicultura levou muito fracasso. O silvicultor tá meio descapitalizado. Então, no final do ano deu uma melhorada. Depois, agora, mês passado começou a dar uma piorada. Agora começou a reagir de novo. Mas pra quem não sabe, vamos explicar. Essa dificuldade foi com relação à exportação. É, exportação, né? Exportação. Eu acho que agora, voltando pro Japão, a Ucrânia voltou a comprar. Eu acho que começou a ir caminhar de novo. Mas os suínos não são os únicos animais que se destacam na cidade. Tem outro bicho que está correndo atrás do tempo perdido e ganhando destaque na região. Descubra que história é essa no próximo bloco. As obras e serviços da Espíndola Construtora e Incorporadora se destacam pelo excelente nível de qualidade. Adepto ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, a empresa está de acordo com as principais normas qualitativas do mercado. E para consolidar o sucesso da Espíndola Construções, agora você vai conhecer o lançamento especial na bela Praia de Palmas do Arvoreto. Cenário paradisíaco para viver dias de tranquilidade e felicidade em Governador Celso Ramos. Neste ano, a Construtora Espíndola está lá entregando o Boulevard Praia de Palmas. Um diferencial e sem um residence club. Uma inovação para você. Um residencial de alto padrão com ampla área de lazer. Piscina adulto e infantil, academia, raia para natação, brinquedoteca, salão de festas, espaço gourmet, quiosques com churrasqueira para toda a família, além de quadra poliesportiva, espaço para luau e meditação, bicicletário e toda a área com projeto paisagístico integrado. No Boulevard de Palmas, cada detalhe foi pensado para trazer conforto aos seus moradores. Venha viver esse sonho na Praia de Palmas. Plantão de Vendas, 48-3243-7575 Construtora Espíndola, sua confiança é o nosso alicerce. Sair da rotina e sentir um misto de sensações únicas. Urubici, localizada na Serra Catarinense, é palco de geografia extraordinária, com clima e belezas singulares. E Urubici Parque Hotel te espera neste cenário de encantos. Nós temos hospedagem aqui para todos os gostos. Turismo, master, alpino. E aqui, obviamente, ele vai ser muito bem hospedado. Em apenas 32 anos da produção deste animal, Braço do Norte já se tornou a capital nacional do gado Gersen. Mas qual será o segredo desse sucesso? A gente busca entender isso agora com quem começou essa produção, Edese Weining. Como é que começou a criação desse animal? Você sabe que aqui no nosso vale, ele foi... A imigração que veio para cá foi imigração alemã, de origem italiana. E eles tinham sempre a simpatia pela suinocultura, por gado de leite. E trabalhava-se com gado sem tecnologia, sem qualidade. E quando nós chegamos nos idos de 70 em diante, começou a surgir aqui a suinocultura com qualidade. E também começou a se perceber de que precisava melhorar o gado. E a gente vendo isso, acompanhando isso nas exposições em outros estados e até em outras regiões. Nosso próprio estado já tinha gado bom também. Nós optamos por trazer para cá o gado Gersen. Nossas propriedades aqui são tudo pequenas propriedades. Propriedades com média de 20, 25 hectares. E o gado Gersen sendo um gado rústico e de uma produção muito boa, de uma qualidade de leite muito boa, de um rendimento muito bom nas nossas agroindústrias. O nosso pessoal gostava de fazer queijo e tal. E isso encaixou muito bem aqui na região. Isso pegou como uma luva. Hoje nós temos aqui no Vale, 80% das propriedades dos municípios em volta aqui tem atividade leite. E o gado Gersen pegou bem em função disso. Aqui o foco, claro que é o leite, que é a renda mensal e é o que paga a conta. Mas o pessoal junto com o leite trabalha muito bem. Nós temos muitos produtores aqui trabalhando o melhoramento genético. Porque desde que foi introduzido aqui o gado Gersen, nos idos de 81, 82, também foi introduzido genética, foi introduzida inseminação artificial. Então hoje, tudo quanto é propriedade, eles têm botijão de seme. Todo mundo trabalha com inseminação. E o E10 começou na década de 70 com a produção de suínos, na década de 80 com o gado Gersen e agora produção de tilapias. Visualizamos de que peixe também era algo que começava a entrar bem aqui. E fomos buscar em Piraberava, a tilápia anilótica, que hoje está tão divulgada, tão difundida aqui. E hoje é reconhecido pela EPAGRE, pelos técnicos da EPAGRE, de que uma das melhores regiões do estado e maior produtividade de tilápia é aqui no nosso vale. Os peixes de água doce hoje fazem um grande sucesso aqui na espécie que paga. Nós temos aí muitos pés que paga e também é vendido para fora aqui. Olha, nós temos produtores aí excelentes, muito boas. A produção de tilápia aqui é algo que já representa dentro da economia do vale e agora já tem uma equipe de produtores aí assessorado pelo pessoal da EPAGRE aí, já pensando em colocar um frigorífico aqui em Brasso Norte. Já estão trabalhando nesse sentido. Então a gente vai agora conhecer um dos pés que paga e da região, que são uma ótima opção de lazer para toda a família. Este aqui é um dos pés que paga e da região, onde o pessoal pratica pesca esportiva, mas onde também acontece criação de peixe. A piscicultura vem se desenvolvendo de forma considerável no município de Brasso Norte. Aqui essa propriedade é um exemplo, foi uma das primeiras propriedades que começou a praticar piscicultura e aí direcionou a atividade deles para pesca paga, para abate, restaurante, enfim. E existe um desenvolvimento dessa atividade como forma de agregar valor nas propriedades em todo o município. E se desenvolveu bem rápido, uma questão de 20 anos aí, né? Isso, é uma atividade bastante recente, de cerca de 15 a 20 anos, não mais do que isso. E nos últimos 5 ou 6 anos é que ela tem adquirido um patamar mais profissional, digamos assim, onde os produtores, em razão até do mercado, o mercado ter aumentado a procura, a demanda por peixe, por filé de tilápia. Isso motivou os produtores a investirem mais em tecnologia e com isso também aumentar a produtividade e aumentar a renda das propriedades. Rogério, quais são os principais peixes aí? O município produz tilápias, produz carpas, traíras, enfim. Mas o peixe principal é a tilápia, porque a maior parte da demanda por peixe é em razão das indústrias. E o peixe que é filetado é a tilápia. Aqui tem um abatedouro também, né? Sim, o Pesquepague Borghete, ele entrou na área de Pesquepague e ampliou com a construção de um restaurante. E aí ele viu a necessidade também de montar um abatedouro com inspeção municipal, onde ele comercializa uma parte da produção que ele produz e que ele adquire de outros produtores e também utiliza no restaurante dele. E a gente está falando de pesca profissional, mas como a gente falou no começo, tem muita gente que vem aqui se divertir, né? Para pescar esses peixinhos aí. Sim, sim. O pessoal busca, porque o peixe hoje ainda é um preço bastante acessível, né? Então vamos lá conferir o pessoal se divertindo aí no Pesquepague da região. Cleide, é nesse açude que o pessoal se diverte? É, nesse açude se diverte. E como é que funciona? Tanto como dá linhas e pode ter a péssica também. Daí o pessoal paga pelo peixe que péssica? É, eles têm que ir bem consciente do que eles pegarem e vão ter que levar. E aí tem um restaurantezinho aqui? Tem um restaurante que serve almoço aos domingos. E o pessoal adora? Geralmente eles vêm mais cedo para dar uma voltinha de pedalinho às crianças, os pais pescam e depois ficam para o ônibus. E nessa geração que as crianças vivem no computador, é uma ótima opção para manter eles perto da natureza, né? É, é uma ótima opção. Os pais adoram trazer eles aqui porque é uma coisa diferente, né? Sou pai de trigêmeos e se falar em sair no Péssico Parque do Simão, que a gente geralmente vem se distrair e passar o domingo. E é uma tradição, todo Péssico Parque tem um restaurante ou tem uma comida típica. E é muito interessante porque as pessoas de toda a região vêm, aos domingos principalmente, vêm fazer seu almoço aqui. Presente nos restaurantes Péssico Parque, na maioria dos restaurantes locais, está uma bebida muito conhecida em Santa Catarina e que é produzida aqui mesmo na cidade. A Laranjinha Água da Serra, um produto ícone do Estado. Com mais de 48 anos no mercado, a Laranjinha Água da Serra é produto da casa e orgulho dos catarinenses. Mas qual será o segredo do sucesso dessa marca? Anelita, esses quase 50 anos que a gente está falando é só da Laranjinha, mas vocês já trabalhavam com outras marcas, né? A Água da Serra. Sim, a Água da Serra inicialmente ela começou com a framboesa, Guaraná, tinha outras bebidas alcoólicas também. E aí foi em 65, aproximadamente, começou com a fabricação da Laranjinha, como é conhecida hoje. Como é que foi o trabalho para expandir esse produto para Santa Catarina inteira, já que outros produtores tentaram produzir produtos de laranja, né? Sim, existiam outras fábricas também de Laranjinha no Estado. A princípio começou mais na região, um trabalho mais local. E aí foi expandindo a partir do momento, na década de 80, quando a empresa contratou representantes. Foi expandido por todo o Estado de Santa Catarina e na década de 2000 atingiu o Paraná, Curitiba e região. E tem um tamanho bem próprio, né? Esse 200 ml. É, um quinto, né? 200 ml, que a gente considera o sabor na medida certa. Daqui da Laranjinha, Água da Serra, a gente vai conhecer outra história de sucesso, de uma marca de abrangência nacional, que também nasceu e se mantém até hoje aqui em Braço do Norte. Então vamos lá? Com uma forte produção nacional, a Aurealimentos produz em média 1.600 toneladas de produtos por mês. Mas quando começou, lá em 1962, era uma pequena fabricante de doces de frutas. Realmente, a gente, quando iniciou, era uma fabricação, praticamente uma fabricação caseira de doces de frutas, né? Que seria o aproveitamento, na época, de matérias-primas que tinha aqui na nossa região. Em seguida, surgiu a ideia de produzir bala de banana e depois o doce de leite. E a coisa foi evoluindo. Hoje a gente tem a linha de salgados, né? Queijo, ketchup, mostarda e maionese. É bem diversificado os produtos? Uma vasta gama de produtos. Depois de conhecer essas gigantes aqui de Braço do Norte, nós vamos fazer uma pausa para os comerciais. E no próximo bloco, voltamos com um assunto mais calmo. O forte turismo religioso que existe aqui na cidade. Fique com a gente. Sair da rotina e sentir um misto de sensações únicas. Urubici, localizada na Serra Catarinense, é palco de geografia extraordinária, com clima e belezas singulares. E Urubici Parque Hotel te espera neste cenário de encantos. Nós temos hospedagem aqui para todos os gostos. Turismo, master, alpino. E aqui, obviamente, ele vai ser muito bem hospedado. Em Palmas do Arvoredo, seu sonho vai virar realidade. Nadir Espíndola Residence. Excelência em diversidade, o projeto apresenta apartamentos com seis plantas diferentes. Apartamentos com três suítes, uma suíte e dois dormitórios, e uma suíte e um dormitório. Nas modalidades apartamento ou loft duplex. A construtora Espíndola está lançando seu nono empreendimento na Praia de Palmas. Nadir Espíndola Residence. Com o loft, uma grande novidade da construtora Espíndola para você. Escolha o melhor para você e sua família. Seu endereço de praia. O Nadir Espíndola Residence. No Nadir Espíndola Residence, a diversão é garantida. Com piscina adulta e infantil, salão de festa para 40 pessoas com churrasqueira, espaço kids e playground. A construtora Espíndola, sua confiança é o nosso alicerce. Braço do Norte foi fundada em outubro de 1955. Hoje o município tem uma população de aproximadamente 29 mil habitantes. O atual prefeito da cidade, Ademir Matos, conseguiu um feito histórico. Está na sua terceira gestão, no comando do município. É realmente uma satisfação enorme e muita responsabilidade, né? Pela terceira vez agora como prefeito da nossa cidade, Braço do Norte, que é o destaque aqui do Vale Braço do Norte. Temos aqui uma indústria diversificada, um comércio forte, uma pecuária, uma sumicultura, agronegócios aqui em expansão. E para isso nós estamos agora reunindo todo o segmento produtivo para nós podermos ver o que podemos aprimorar isso, onde podemos crescer mais. E vemos no agronegócio uma grande fonte de renda e emprego para a nossa gente. Então, por isso que agora nós estamos em Braço do Norte focado no desenvolvimento regional e principalmente aqui agora que nós temos agora mais uma feira. A feira que iniciou no nosso governo. Criamos a Expo Vale, quando a Expo Vale é administrada, todo o pavilhão pela prefeitura, pela instituição comercial, pela CDL, pela CCB, a CCS. E oportunizamos que a feira se desenvolvesse muito. E essa feira cresce a cada ano. E esse ano não será diferente. Teremos aqui as melhores genéticas da América do Sul. Somos agora, vamos ser a capital brasileira do gado gesto. Então, você catarinense, você brasileiro estará convidado para vir para esse dia a nossa feira e ver o que nós temos de bom aqui. E serão muito bem recebidos. A 173 quilômetros de Florianópolis fica essa cidade que guarda por toda parte heranças da sua colonização europeia, de alemães, italianos e portugueses. O seu Turíbio e a Dona Olinda são da geração que mais conhece a história dessa cidade e que esse ano completa 58 anos. Dona Olinda, a senhora veio para cá adolescente. O que que lembra de mais diferente daquela época para agora? Aquela estrada passava ali, aquela estrada de chão, aquela poeira. Aquela nossa casa ficava numa coisa. Um dia chegou um sobrinho meu e disse assim, Ah, tia, mas que tanta poeira nessa mesa. Eu tinha passado, me lia um pano ainda. Eu disse, e na tua casa? Está melhor do que aqui? Eu disse, não, lá está igual. Nós criávamos pouco, fizemos gente de açúcar, fazia açúcar, vendia. E vendia mandioca, plantava batata, plantava milho, plantava arroz, plantava, plantava tudo para comer em casa. Tu não comprava nada fora na venda. Tudo era feito no local de casa? Tudo era feito, e na roça, aqui a roça, tudo é baixo, lixada, machado. Fazia um caminho por aí, no capoeira, para puxar lenha, tem que ser a picareta. Sem saudade dessa época, seu Turíbio? Mas, eu sei saudade, não tenho naquela época, não. Prefere agora. Agora está certo, agora está melhor. E a fé católica é uma das heranças dessa colonização que atrai muitos turistas para a cidade. A igreja matriz Nossa Senhora do Bom Fim foi construída na década de 30, em estilo gótico. E na comunidade do Azeiteiro fica a gruta Nossa Senhora de Fátima. No caminho que a gente vai percorrer até a gruta, é possível observar as 15 estações da Via Sacra, que segundo os católicos, é o caminho que Jesus percorreu até o Calvário. Então vamos lá! Seu Isaías, conta a história que Jesus sofreu muitas dores físicas, injustiças. Tudo isso, carregando aqui nas costas. Essa daqui é uma das estações mais importantes desse percurso, né? É, que ele foi crucificado já. Chegamos aqui na Gruta Nossa Senhora de Fátima, que fica junto com essa bela cascata. E os católicos acreditam que percorrer esse caminho é uma forma de se purificar, né? É uma verdade. Aqui é muito bonito. O lugar mais bonito do que aqui não tem. E eu acho que, né, para quem quer fazer um passeio em ponto de vista melhor do que aqui, não tem ponto de lugar nenhum, né? Daqui da Gruta Nossa Senhora de Fátima, nós vamos para a Capela Santa Augusta, a igreja mais antiga da cidade. Esta igreja foi construída por um imigrante italiano em 1987. João Batista Uliano construiu a capela para pagar uma promessa feita a Santa Augusta. Mas o que foi que ele pediu a ela? Começou a dar dor de dente. Aí ele disse, aí, 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 agora. Aí a minha avó fazia chá, fazia outro chá. E não adiantava, né? E ele foi inchando. Aí ele disse, se eu fazer um oratório, uma coisinha para nós se reunir e rezar para Santa Augusta. Aí ele já foi melhorando. Aí os vizinhos dele, que moravam logo mais em cima ali, eles viram ele cavando e disseram, escuta o que é que tu está fazendo ali. Aí ele disse, rapaz, eu fiz uma promessa para Santa Augusta e não estou me curando. E eu vou prometer de fazer aqui uma gruta, uma qualquer coisa e botar a imagem dela. Aí eles disseram, não, não, para que nós te ajudemos. Vamos já fazer uma igrejinha. E essa igreja foi toda construída com barro amassado? Tudo, tudo. E Dona Augusta tem três imagens aqui de São Pedro, São Paulo e Santa Augusta que foram construídas com barro amassado. Os três do meio ali, e usavam também pelo do porco, a quina do cavalo. É, para não, aí eles, entre eles, né, o que é que vamos botar, porque vai rachar, né, barro cru. Aí disseram, vamos botar pelo de boi, de porco, de quina de cavalo, para dar... A liga. Liga, emendado. Então aí até hoje. E até hoje. E uma das festas mais tradicionais que tem aqui no município é a festa em homenagem a Santa Augusta. A gente vai encerrar o programa Retrato de Santa Catarina de hoje com convite para uma outra festa. Veja que festa é essa. Outro evento que atrai muitas pessoas para a cidade é a FEAGRO, que começa daqui a cinco dias. Adir, o que a gente pode esperar desse evento? Olha, com certeza nós podemos esperar um grande evento. Podemos dizer hoje que é o maior evento do agronegócio sul-catarinense e é uma das maiores feiras agropecuárias do estado de Santa Catarina. Nós já fizemos parte hoje do calendário dos eventos do agronegócio catarinense. Por isso que com certeza vamos ter um grande evento. O evento tem dez anos. O evento está chegando na sua décima edição. São mais de 50 mil pessoas. Esse ano nós queremos quase que chegar aos 20 milhões de negócios. Então com certeza esperamos um grande público. Até porque essa, na décima edição, vamos ter um pouco mais, um algo diferente. Então isso, por isso que estamos convidando a todos que façam presentes em Bras do Norte, 6 a 9 de junho. Retratos de Santa Catarina. Inova Sofá, beleza, requinte e sofisticação.